E aí, galerinha? Beleza? O que você achou do meu drink de... Água. Água quente. Não é quente, é morna. O que é isso, rapaziada? Isso aqui é gelo seco, cara. E a gente tem uma caixa lotada dele aqui, chefe. Há 5 quilos tem aqui dentro, ó. Nossa. Você sabe por que essa fumacinha está subindo, chefe? Vou pegar pra você dar uma olhada. Olha que legal que ele é. Eu não posso ficar com a mão parada. Por que eu não posso ficar com a mão parada? Simplesmente por que esse gelo está a menos 80 graus negativo. Nossa, então ele queima a mão. O gelo da geladeira, ele está de 0 a 5 graus. Lembrando que 0 pra cá, chefe, pro calor, que nem 1, 2 graus, ele já está derretendo, entendeu? Então, 3, 4, 5 graus, ele está pedra, ele está firme. Então, esse é o gelo da tua geladeira. Esse não é menos 5, esse é menos 80. Então, eu não posso ficar muito tempo na mão, pois senão ele queima. Só pra vocês terem ideia, a princípio de curiosidade, eu vou fazer rapidão aqui, chefe, ó. Então, o gelo do Alasca... Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, meu dedo queimando. Ó, de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, doeu, hein, chefe? Ó, queimou, chefe. Conseguiu pegar a câmara? Aham. Então, o gelo do Alasca, ele é assim? Chefe, não, ele não é dessa forma, mas ele provoca as mesmas queimaduras, pois tem uma cidade que chega a menos 70 graus. Aí lá o gelo é seco? Provavelmente é, porque o ar, tudo que é líquido se congela. Eles vivem, ó, tá doendo, tá? Tá doendo, meu dedo. Tudo que é líquido, é, é, vira isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui? Nunca pegou? Não. Pois você vai ter oportunidade agora. Antes eu vou explicar. O que é isso aqui? Isso aqui é gás carbônico congelado a menos 80 graus. Diferente do gelo normal, se eu colocar ele no chão, ele some. Ele não vai molhar o chão. Não, ele não derrete. Não, esse não, mas o outro derrete. O outro gelo, ele derrete e vira água, que é o estado... Não, é, é, ele derrete o gelo, né? Ele vira, ele vira de sólido pra líquido. Líquido. É, de sólido pra líquido. Esse aqui, ele sai de sólido pra gasoso. Ele some. Sério? Ele some. Se eu deixar aqui até amanhã, a senhora quer olhar aqui dentro, não tem nada seco. Meu Deus do céu. Ele vira ar, ele vira gás carbônico, entendeu? É bizarro. E ele fica aqui, ó. Por que que ele... Ele vira isso aqui? É, ele vira isso aqui. Se eu tirar esse gelo, eu vou jogar água, ó, joguei água, aí tá a pedrinha de gelo. Ele está seco, ele não está molhado. Rela nele pra você ver. Ele tava dentro da água, mas ele não tem água. Nossa, gelado, hein? É muito gelado. Muito, muito, muito gelado. E a gente vai fazer algumas experiências com isso aqui, chefe. Você nunca pegou, então? Pera lá, mas ele derrete na água? Não, ele não derrete. Por que que ele sobe esse ar? Porque como ele vira gás, esse gás sai pra fora. E o que você vê é isso. Isso, essa fumaça é gás, entendeu? Exato. Mindê, toca, só que tem que ser brevemente, chefe. Chumbou na mão, pegou, se você ficar um pouco, você queima a mão. Ué, mas não dá pra ver. Ué, mas é porque ele é branco. Ah, é um monte de bolinha? É um monte de bolinha. Aí, segura ele um pouquinho. Em dois segundos, você vai perceber que ele começa a doer a mão, ó. Aí, viu como ele começa a queimar a mão? Nossa, que bizarro, cara. Tem um pequeno detalhe. Isso não pode ser ingerido jamais. Ele leva... Não pode ser engolido? Ele leva à morte, chefe. Pois ele pode perfurar o estômago, né? Devido ao calor, porque ele congela a célula. Meu Deus, ele congela mesmo. Eu falei pra você. É, ele congela a célula, ele mata a célula. Então, não pode ser ingerido jamais. Você pode manipular devagar na mão. O chefinho também pode relar, brevemente. Só rela, cara, pra você ter a sensação. Você queria relar? Pode relar, você não pode segurar, cara. Segura e joga aqui. Vai. Só segura, só segura assim. Não, por favor, eu só quero relar. Então rela. Faz assim, ó. Segura e joga. Vai. Rela, pode relar, cara. Pode relar. Vai relar. Sim, ó, dá a mão. Não pode segurar, cara. Dá a mão. Vai, rela, pode relar. Vou pôr... Não, ó. A mãe não vai te machucar, não. Ó, vou pôr na tua mão, assim. Balança, chefe. Balança, chefe. Morna, é água de chuveiro, por exemplo. Olha o que acontece quando eu boto um gelo lá dentro. Um gelo seco desse. Vou pegar um grandão, chefe. Pra não ser engolida. Vou pegar esse grandão. Olha lá. Olha lá. Filma lá dentro. Ó. Ele ferve. E eu posso... Bebê. Sabe essa Coca-Cola, esse refrigerante que você... Esse refrigerante que você bebe, cheio de gás? É isso. Isso é o gás do refrigerante. É mais ou menos isso aqui. Tá, mas ele pode ser colocado num... Pode. Você pode comer. Não faz mal. Você não pode comer ele. Você pode beber um produto com ele. Ó. Você tá vendo que ele tá na água? O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um. E você conhece o sabor da água. Normal, certo? Bebe e fala se essa água não tá... Tá, mais uma Coca-Cola. Vê se essa água não tá um pouco ácida. Papai. Olha que diferente. Bebe. Não tá ácida? Com gosto de Guaraná, mas sem açúcar? É isso. Tá com gosto de gás. É, gosto de gás. Sabe aqueles vídeos de peixe que... Que quando você começa o vídeo de peixe, ele faz uns barulhinhos de bolha no fundo do mar? É isso aí? Deixa eu falar, amor. Então, barulhinho de bolha. Então pode colocar na Coca-Cola. Eu posso pegar uma Coca-Cola lá. Pega uma Coca-Cola pra nós fazê-la um teste, chefe. Olha lá. Tem bolha. Uma Coca gelada, provavelmente não faça muita fumaça. Mas muito provável que ela vai ferver, chefe. Tanto que eu nem vou colocar muito. Vai que se for. Essa é uma Coca gelada. Muito gás e bem gelada. Dá uma bitoca, cara. Muito gás e muito gelada, tá? Olha o que vai acontecer quando eu botar lá dentro. Nem eu sei. Daí descobre agora. Ele vai ferver, quer ver? Olha lá, chefe. Fervendo, chefe. Olha lá, tá fervendo, ó. Virou café. Virou um café. Vai deixar mais gelada a bebida, um pouco mais gelada. É, é isso que eu ia perguntar agora. Olha, chefe, você vê que legal. Ela borbulha. Ela vai tirar todo o gás, eu acho. Porque ela borbulha ou vai dar mais gás, né? É. Dá uma bitoca. Se o gelo vir na tua boca, você devolve ele, hein, cara? Pode beber, cara. Ele não vai vir na tua boca. Ele cola no fundo. Ele cola no fundo. Pode ir sem medo, cara. Vai. Só o líquido. Sem gelo. Nossa! Chafa, por que eu trouxe tudo isso aqui? É muito forte. Porque a experiência vai ser ali. Ela vai jogar na piscina. Na piscina? Vamos ver o que acontece? Mas... Vem, levanta. Eu quero saber como... O que acontece se jogar um, chefe? Pode ser gelado. Vou jogar um? Vou jogar e perdoecer. Pera aí, filho. Não bato, não. Aí, Gema. A fumaça subindo. Foi lá pro fundo, mas olha as borbulhas. Olha. Isso aqui... Por que ele tá saindo pouco? Porque a piscina tá fria. Ele não tá quente, a piscina. Senão ele estaria saindo muita fumaça. Sabe aqueles filmes de terror, que o chão tá afumaçado na floresta? É isso aqui. É nada. É isso que é jogado no chão. Vamos jogar um pouquinho mais, chefe, pra ver o que acontece? Mas se jogar isso no chão, você ensina água, ele fumaceia também? Vamos ali na beirada? Porque ali é mais rasa, ó. Vamos. O que acontece se a gente jogar aqui, chefe? Muito provável que nada. Igual lá. Olha lá, lá tá saindo fumaça ainda. Ó. Vou jogar um pouco. Olha, chefe! Mesmo dentro, não pode relar no gelo. Mesmo dentro da água, ele queima ainda, tá? É, né? É, ele não... Oi, 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 vamos jogar um pouco. Nossa, a piscina tá ficando toda cheia de gelo. Vamos jogar um pouco. Nossa, parece uma batedeira. Batedeira de gelo. Vamos jogar um pouco. Fica aí, filho. O senhor vai jogar um pé aqui embaixo. Olha isso aí, o que virou? Nossa, só pra uma série. Fica aí, filho. Chefe, olha o barulho. Eu tô ouvindo. Papai, coloca o pé aí dentro. Eu posso colocar o pé. Eu não posso pisar em cima, chefe. Isso aqui é legal. Ô, o gelo aqui. É legal. Vamos supor que você quer, por exemplo, assim, quer encantar uma mulher. Você tem uma dessas, você joga gelo dentro. Acho que é sal, né? Ela acha incrível isso. É hidromatário. Olha aqui, chefe. Aqui. Olha, chefe. Nossa. Olha, chefe. Mamãe. Mamãe. Olha, filma minha mão, ó. Olha isso. É muito gelado. Papai, sabe aquele jogo de terror do Fortnite? Não tem fumaça, aquela fumaça? É isso. Então o gelo fez essa fumaça. É isso. Olha, eu chego a perna da minha perna, chefe. Olha aqui. Fica, como que é aquela risada do Fortnite? Botar uns no bolso, botar uma aguinha dentro do... Não, cara. Não pode pisar, não, cara. Vem, cara. Chefe, eu gostei, detesto a piscina. Relaxa, para você ver. Olha, é muita fumaça, cara. É que aqui não dá para ver, mas é muita fumaça. Rela o pé no gelo, chefe. Só não pode segurar, chefe. Nossa, é gelado, hein? É gelado, né? Mesmo dentro d'água, né? Demais. Não pode ficar com o pé em cima do gelo, tá, galera? Não pode. E aí? Olha como ele borbolha, cara. E olha umas bolhas brancas, né? É umas bolhas brancas. É gás, né, chefe? É, ó. Ó. E olha o barulho, escuta. Ele dura, hein? Eu achei que ele acabava rápido. Ele dura. Aqui que eu joguei uma quantidade maior, olha. Aqui, ó. Aqui dá para pegar certinho. Olha isso. Olha, a coca ainda está saindo fumaça, cara. Olha lá. Vamos ver se ela está mais gelada. Vamos ver se ela mudou agora. Eu vou misturar. Deixa. Muito mais gás. Hum, pega para você ver. Muito mais gás ela está. Você tem balão, chefe? Tem. Tem do aniversário. Perdona, cara. Deixa eu misturar. Pera. Ó, amor, e isso aqui consegue manter dentro do freezer? Não. Ele derrete? É. Tá bom, cara. Porque o freezer não chega a temperatura de menos 80 graus, entendeu? Chefe, quanto mais abre, mais derrete. Cada vez que sabe que se sobe esse gás, ele derreteu um pouco. E ele vai ficando pequenininho. Agora, o chefinho, eu vou pedir um auxílio do chefinho, que nós vamos botar dentro de um balão, chefe. Bota água. Pega aqui, chefe. Pega daqui. Peraí, filho. Não, só foi do aveia, cara. É, é melhor você ter que botar. É, tá bom. Tá valendo. Tá bonito também. Agora, a gente tem que pegar um e botar aqui dentro rapidão, chefe. Chefe, segura aqui, esticando aqui para mim. Por quê, chefe? Por quê, cara? Porque... Ui. Esse barulho veio da onde? Esse barulho. Lógico que eu tô com medo. O bagulho congela a mão. Ai. Aqui, chefe. Vou dar um nó no balão. Vou dar um nó no balão, chefe. Olha ele enchendo, chefe. Olha como que ele não rala não, velho. Não rala não que ele explodir, cara. Olha o tamanho que ele vai ficando. Olha o tamanho que ele vai ficando, cara. Olha lá. E ele não explode o balão? Não explode. Diz que ele explode, garrafa. Nossa, segura. Ui, ele fervendo. Segura na mão. Nossa, minha. É o modo de encher o balão. Com água dentro. Nossa, cara. Bota ele aqui paradinho, para aí. Nossa, eu chacoalho. Para a mãe ver ele encher. Pera aí, cara. Vou chacoalhar bem. Agora deixa, mãe. Aí, deixa. Deixa, véi. Olha como que ele vai pegando o tamanho, cara. Ele era uma bolinha assim, ó. Chefa, se colocar dentro de garrafa, ele explode. A garrafa? Vamos fazer um teste? Olha o tamanho. Vamos pegar uma garrafa ali. Chefa. Ainda tá fervendo, ó. Olha o tamanho que ele já ficou. Agora, a gente vai fazer uma experiência perigosa, chefe. Essa é literalmente perigosa. Ah, estourou. Olha lá, o balão estourou. Ela tinha gelo dentro. Olha o gelo. Chefa, essa é perigosa. Vou botar uma... Deixa o papel. Bate, cara. Agora eu vou tampar? Vai pra lá, cara. Olha aqui. Começou a encher. Filma larga. Filma larga. Chefa, se esconde, chefa. Vem aqui, vamos se esconder. Ah, eu tenho medo. A garrafa inchando. Fica longe, filho. A garrafa inchando. Olha a garrafa inchando. Ela vai explodir. Puta que pariu. Que explosão da gota. O que foi isso, bicho? Meu Deus do céu. O que foi isso, bicho? Com a bomba. Nossa senhora. Olha o cheiro. Meu Deus do céu. Que explosão da gota. Nossa. Eu nunca ouvi pegar a garrafa. Você fica do gelo. Olha aqui. Eu nunca vi uma explosão tão forte em toda a minha vida. Mais forte com a bomba mesmo. Pior do que o rojão. É, é. Deve ter ficado doido agora. Olha os cachorros. Ficou tudo. Meu Deus. Olha o que fez com a água. Olha lá. Sobrou só uma pitoquinha de gelo, chefe. Vai, chefe. Está queimando. Meu Deus do céu. Que porrada. Olha a tampa. Acordou todos os crianças. O editor Lucas. Ô, Lucas. Bota o replay de novo para vocês verem. Puta que pariu. Que explosão da gota. O que foi isso, bicho? Meu Deus do céu. O que foi isso, bicho? Com a bomba. Olha a tampa, velho. O que aconteceu com a tampa? Isso veio na minha direção, pingando. Ai, chefe. Nem voou, chefe. Meu Deus. Isso é pior que bomba de cal, velho. Eu nunca vi um negócio desse tamanho. Foi aqui, ó. A garrafa. Nós tentamos fazer uma experiência. Deu errado. Desculpa pelo barulho aí, viu? Valeu. Eu nunca vi um negócio dessa altura. Toda a minha vida. Ainda bem que está dentro da piscina, hein? Está dentro da piscina. Está aí de forma muito segura, né, chefe? O local apropriado. Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Meu Deus, bebê. Está tudo dormindo. Acordou todo mundo. Eu nunca vi um estralo dessa altura. Aí a gente vai no campo aberto. Aí a gente vai no campo aberto. É, um lugar aberto, né? É. Bacana. Então faz um expedimento do quarto. Nossa, amor, que susto. Eu achei que ia ser bem menos. Nossa, estrondoso. É colossal. Você não faz ideia. Rapaziada, eu te juro pra você. Quem entende de som, como eu fui DJ, eu posso explicar. No mínimo, 200 decibéis. No mínimo. No mínimo. É estrondoso. É ensurdecedor. Eu não imaginei que eu ia fazer isso. Eu achei que, tipo assim... Sei lá, ela ia... Estourar. Estourar igual a garrafa com doente de gás estoura. Nossa, olha aqui. Retorceu o os plástico. Ele ferveu. Olha isso. Quando acontece uma explosão, acontece uma fervura. É momentânea, chefe. Então esse derretimento se dá, ela acha que se dá de a explosão mesmo. Você viu que ele começou, tipo, a avisar antes, né? A garrafa... Ela começou... Eu falei, meu Deus. E só duas pedras. Imagina fazendo isso aqui com um quilo. Você tá louco. Naqueles garrafos... Não, é pra ele fazer sabe no quê? Naqueles garrafão de... 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 Garrafa de água gigante que você compra. Ah... É uma ideia, chefe. Meu Deus, que lá vai ver só um arrombo de... Essa água tá gelada, cara. Coloca. Vou colocar, mas não funciona, cara. Porque essa água tá gelada. Vamos colocar na água gelada pra ver, chefe. Olha, sai fumaça, chefe. Achei que não ia sair, sai, ó. Acho que tudo, né? Porque drink, geralmente, coloca na água gelada. Bebe, bebe um pouco. Você vai sentir um cheiro. Você vai sentir... Pode beber, cara. Não tem perigo, cara. Que cheiro é esse? Isso aqui, ao contrário do que a galera pergunta, não faz mal à saúde. Os drinks, geralmente, é... Sim, existe drinks. É sex on the beat, se não me engano, é feito desse jeito. Não é cheiro, cara. É gás. É o que você respira, cara. É gás carbônico. É o que você respira. É o que você respira. Respira ou inspira, ou assobra, chefe? Sei lá. Você respira oxigênio? É isso. É isso? Acho que é isso. Só que ele fica com um gosto de gás. Se você botar aqui, eu acho que um pó de guaraná aqui, vira refrigerante. Exatamente, exatamente. E é assim. Qual que é a sensação? Você sente, assim, um bafinho gelado na cara. Você sente. Isso aí é a mesma coisa daquele negócio que põe no quarto pra um modificador? Não, muito pelo contrário, chefe. Você sabe que o gás carbônico, ele é responsável por manter a temperatura do nosso ambiente? Senão seria muito frio aqui na Terra? Muito frio. Então ele é responsável por manter essa temperatura quente. Então, de certo modo, ajuda. Adivinha o que eu vou fazer aqui, chefe? Essa é uma mini floresta. Pior que criança. É uma mini floresta. É que eu quero ver se ele fica igual, sabe, chefe? O que eu vou fazer? Eu vou tampar ele aqui, ó. Pra ver se ele fica com vento aqui, chefe. Mas tá ventando, né? Não tem como ele parar aqui, eu acho. Olha lá, chefe. Essa é a minha mini floresta. Vamos reproduzir o que acontece em Hollywood. Uma fogueira. Nosso teste de Halloween. Aí, chefe. Foi só uma fogueira. Não, não. Tá moiado, cara. Olha que legal, cara. Vamos ver se ele para. Ei, ei. Tá quente a água, chefe? Tá conseguindo pegar? Aham. Ele fica mesmo. Se for um lugar que não venta, ele fica pelo chão. Por quê? Porque o ar frio é bem mais pesado que o ar quente. Por isso que o balão sobe. O balão, quando bota fogo, não sobe é porque é quente. E o frio tende a descer. Por isso que, na maioria das vezes, a tua geladeira, o congelador é em cima. Que daí ela esfria a geladeira inteira embaixo. Entendeu? As mais antigas são assim. Hoje é outra tecnologia. Por isso que o ar condicionado não é no chão. Ele é em cima. Porque não, ele... Apesar do ar, ele espalha o ar todo. Porque ele empurra o ar, na verdade, né? Mas, todo modo, é melhor no alto. Porque daí ele joga e se espalha sobre o ambiente. Interessante, né? Vou botar um pouco de água. A gente vai tentar fazer uma coisa bem legal aqui, chefe. Essa água tá quente, então não chega perto. Não tá fervendo, chefe. Ó, eu tô pegando... Mas tá quente, né? E agora eu vou botar um pouco de detergente, chefe. Um pouco não. Eu vou botar aqui uns três dedos de detergente, ó. Tudo. É. Aqui ele faz bolha, chefe. Olha! Você sabia que o balão assim, ele corre assim a bolinha? E agora eu vou jogar um pouco de gelo seco ali. Será que vai fazer bolha? Bolha vai, né? A gente vai descobrindo agora, chefe. A gente não sabe. Ó. Olha lá. Olha lá, olha lá, a bolha. A bolha vem. Olha lá. Olha, olha que explode. Vamos botar mais, chefe. Olha o tamanho dessa. Olhona branca, né? Não dá pra ver nada, chefe. Aqui, filho. Aqui, filho. Aqui, filho. Estoura essa grandona, cara. Olha! Aqui, em local aberto, não tem problema, tá, chefe? Mas você não pode, por exemplo, jogar numa piscina que seja dentro de casa, sabe? Às vezes a pessoa tem aquela piscina fechada. É, não pode, porque pode dar intoxicação, tá, rapaziada? Não sei como funciona, então não pergunte que eu não sou, né, chefe? Eu quero jogar. Olha isso. Olha aqui, olha aqui. Olha isso. Olha lá. Eu quero jogar. Olha, quando estoura, você tem que jogar rápido, cara. Você não pode ficar segurando a mão. Aê. Olha, chefe. Olha aqui, pra você ver que da hora, bicho. E a fumaça, ela vai lá embaixo. Olha lá, vou estourar uma, chefe. Tá pegando aberto? Olha lá. Olha isso. Olha, bota a mão, chefe. Olha, é fresquinho. E se nós botar a mão desse dentro do carro? Ai, eu nunca coloquei a mão na nuvem, mas... E ele não para, né, o tempo todo fazendo essa bolha. Ele fez tipo uma massa, né? Se botar mais sabão, eu acho que ele vira um gigantesco... Olha aqui, olha aqui, o chafinho mexeu, olha aqui que virou. Filma lá de lado, chefe. Olha o tamanho disso aqui. Pera aí, não estoura não. Olha lá, chefe. Vamos ver o tamanho que ele vai ficar. Uia, estourou um grandão aqui. Segura, chefe. Segura, chefe. Olha isso, gente. Olha, tá filmando isso? Meu Deus, olha a colorida. Não, filho, deixa ele ficar grande, filho. Deixa ele ficar grande, filho. Uia! Você não pegou o chão já. Ei, passa a mão assim, filho. Passa a katana sua, filho. Olha isso. É isso. Olha, que legal, cara. Não molha a mão. Não. Não, olha que estranho. Nossa, cara. Fez umas bolhas coloridas, né? É, olha. Se vocês quiserem mais experiência com gelo seco, deixe os comentários, né, cara? Olha, olha que experiência, mano. Ficou legal, cara. Não esquece de deixar o quê, cara? O like. O like, que é importante. E se inscrever? No sininho. No sininho e no canal. É isso aí. Ele falou certo. Tem que clicar no sininho, chefe. Pra você receber essa notificação. Então se inscreve nesse canal maravilhoso dessa família maravilhosa que se dedica muito, 100% ao YouTube, rapaziada. E se vocês quiserem experiência com bomba atômica, que é essas bombas aí, deixa o Putin vir aqui, tá, chefe? Porque eles caçam dele. Eu vou meter uns 3 litros desse aqui pra cima, bater naqueles caçam lá. Vem que explodiu. Vai caçar pra todo lado, tá, chefe? Que tal a gente colocar água na garrafa e o gelo? Vamos fazer isso. Aí dá-se uma garrafa. Aí na hora que a gente botar muito de gelo, todo o gelo que tá aqui vai explodir uma extensão total. Vai gelo pra todo lado. E galerinha, se vocês quiserem um vídeo somente de bomba, chefas, tá? Somente de fazer de bomba mesmo, assim, pequena, grande, litro, gigante, vocês vão comentar bastante nesse vídeo. Chegando pelo menos uns 3 mil comentários, chefe, eu vou fazer o vídeo da bomba, tá? Só de bomba, um vídeo só de bomba, fazendo várias experiências, colocando até aquelas panelas lá pra ver se ela voa, sabe? Mas não sabe, vai bem legal. Dá bastante like pra gente saber que vocês querem. Pra gente saber que vocês querem. É isso, galerinha. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fique da paz. E lembra, seu chefões... Só pra que valeu! Só pra que valeu! Tô com a cara! Tchau, tchau, tchau!